Caraca, pista de Fórmula 1, carro de Fórmula 1 Peeb Weiser, distância 66, vamos lá, hein Autos patrocinadores, moleque, tá pensando o que? 2, 1, foi dada a largada Vamos lá, hein Esses carros aqui são bons a princípio Mas como nenhum deles tá atunado, né, porque eu não tive grana ainda pra comprar nenhum E algumas pessoas já me pediram pra eu fazer Conta personalizada, digamos assim, né E é conta com hack, galera, eu não vou fazer isso não Eu vou jogar normal, com a minha conta mesmo Se porventura a Rockstar vier fazer alguma limpeza Eu com certeza não vou ser banido por nada Então eu quero manter isso aí Esse relacionamento bacana que eu tenho com a Rockstar Mas quem quiser fazer, à vontade, galera Eu só não vou fazer porque eu tenho medo mesmo de ser banido Ai, caramba Olha o que que eu fiz, velho Ó, nem morri, não Será que ele dá conta? Não, vou ter que restaurar Vamos lá, hein Opa, opa, opa Volta isso Mas também morrer no meio do wallride, né, velho Só eu mesmo Ih, eu já achei que era um looping ali, velho Olha o Tubão chegando Tubão e like, hein Tubão a galera faz até 360 mesmo Eu não vou arriscar não Porque eu tô fazendo só o reconhecimento da pista por enquanto Aí quando for loucura total, aí vocês vão ver Quando tiver a galera, todo mundo se explodindo Olha o trap do X-Man Cara, muito louco, velho Tem o Tubão, mas ele é tipo furado Dá pra você ver embaixo, velho Que loucura Ó, pegar a velocidade Que louco, velho Muito massa Ó, vamos entrar no outro Tubão aqui, hein Olha lá, trap do X-Man Tem que tomar cuidado Tem umas trap dessas Que você tem que subir no tubo Pra poder desviar Opa Tem que saber guiar o carro no ar, né Ainda tô aprendendo Eu sei que com ele Você direciona ele E segurando o R1 Você pode mudar ele Pra direita ou pra esquerda O sentido pro qual ele tá virado Só que eu nunca lembro disso na hora Caramba, entramos aqui dentro do túnel Imagina isso aqui com o trânsito, galera Que vai ser rage pra tudo quanto é lado Caramba, olha o tamanho desse pulo Olha o tamanho dele Ih, tem uns tubos ali do lado Não vai escapar agora não, senão eu vou derrapar muito Como o carro não tá tomado Ele tá com pouca estabilidade Segunda volta Mais uma vez, galera Reconhecendo as pistas aqui Pra vocês No GTA V Online Nova DLC Cunning and Stunts Ou é Stunts Ou enfim Vocês entenderam Muito louco Muito louco, velho Gostei principalmente desses tubos Eu fui pela esquerda Agora vou pela direita Agora vou pela esquerda Ih, caramba Se eu tivesse com um carro turnado Eu já tava lá na frente Já batendo na Batendo em tudo, velho Vamos lá, vamos lá, hein Aí, vamos tentar não morrer agora Aí, fiz de boa Ih, caramba Falei isso cedo demais, né Cara, imagina o que os criadores de corrida Não vão fazer com essas coisas novas, baby Pera que eles só vão liberar dia 2 de agosto O dia 2 ou dia 4 de agosto Acho que é dia 2 de agosto Tava todo mundo seco pra fazer Corrida com esses novos itens Principalmente com esse tubão aqui, velho Parece uma cobra, né Sei lá Olha, velho Que loucura isso, bicho Ó, tubo Outro tubo Nossa, velho Tá muito insano isso aqui, bicho E aí galera, o que vocês estão achando das novas corridas? Deixa aí nos comentários Eu tô me amarrando Imagina isso aqui com todo mundo, grid cheio Todo mundo explodindo, todo mundo Vai ser loucura Olha lá, então perto de acabar Essa pista aqui é rapidinho A gente tá deixando só duas voltas do mesmo Só pra fazer reconhecimento da pista Nada demais Esse carrinho aqui, ele sai muito do... Da pista A estabilidade dele eu não gostei não Cara, eu fico imaginando isso aqui com trânsito, velho Especialmente essa parte aqui Que não tem muito pra onde desviar, né Vamos lá, hein Olha isso, velho Olha essa visão, bicho Caramba, velho Que visão louca Tamo indo pra terminar Ó, na água, hein Será que ela foi feita toda no mar? Ah não, ela passa pela terra também Mas ali à direita tem um Montchillade Eu acho Dois Um Foi dado a largada Vamos lá, hein Quando você tiver com o carro tonado Você tem que tomar cuidado com as curvas E quando for de moto Não fazer o glitch Senão sai da pista, galera Eu dei uma freadinha aqui Porque eu já vi que é aqui fora Olha, eu já ia ter que entrar Nem precisava, né Mas vamos lá Ó Mais um loop Espiral, né Espiral, loop Enfim, tanto faz Nem precisa acertar muito o carro, galera Porque como ele é muito É... Extenso Você pode fazer tranquilo Caramba, eu nem sabia que tinha isso aqui, velho Nossa, velho É muito bem feita essa pista, bicho Uau E com o carro personalizado é até melhor, velho Os saltos são maiores Vamos lá Pegar a velo na descida Vou botar tudo no carro agora, hein Ah, não Tem curva Vamos ver se é jump aqui na frente É, mas foi fraco Ó, aqui dá uma diminuída Caramba, velho Os pneus gigantes da Atomic ali, velho Outro loopzinho Maroto Ah Não precisa nem mover o carro, galera Pode fazer tranquilo Claro, se você entrar reto Se você entrar reto nele Você faz tranquilo Sem mexer no carro Ah, sim, galera De vez em quando Vocês vão ouvir uma musiquinha de forró De festa junina É porque tem uma escola aqui Que é vizinha Ih, passei na água Tem uma escola aqui Que é vizinha E tá tendo o ensaio Da festinha junina das crianças Então de vez em quando Vocês vão ouvir um forrózeiro aí Eu vou ver se eu consigo tirar isso na edição Se eu não conseguir Tá de boa Vamos levar o vídeo mesmo assim Nossa Drifting King aqui, hein Ó, outro jump no pneu da Atomic Caramba, o tamanho daquele pneu Imagina a Rockstar fazer um carro daquele tamanho Aliás Ixi Fazer um carro pra um pneu daquele tamanho Olha aqui as traps Tem que passar Aqui pula de novo Cara, muito louco isso, velho Até agora, galera De todas as pistas que eu fiz Acho que essa é a 12ª Ou 13ª Das 16, né Que a Rockstar fez Eu gostei de todas, velho E muito Gostei muito de todas Tá, claro que é porque é novidade, né Mas, pô, velho Muito bem feito, bicho Quem gosta dos jogos de corrida F1, Forza Até Need for Speed, velho Vão se amarrar nessas pistas aqui Não deixa nada a desejar Pra nenhum desses jogos Eu acho que não Claro, não sou acostumado A jogar nenhum deles também Mas, vambora Vamos fechar nossa segunda volta aqui Olha a água batendo, velho Que louco Loop, mais uma vez Lembrando, não precisa nem mexer no carro É só você entrar reto no loop Eu achava que aquele ali era espiral Mas menor É loop mesmo Espiral é aquele que vai subindo Pode ter descendo também Mas é aquele que faz várias voltas O loop é uma só Normalmente o carro fica de cabeça pra baixo Eu quero ver se só Eu não posso prometer, galera Mas eu vou tentar Fazer uma Criar uma pista Assim que der, né? Dia 2 de agosto tá liberado Eu vou fazer um Eu vou demorar muito pra fazer isso Porque eu não tô acostumado, né? Mas eu quero fazer um Que vai ficar bem legal Acho que vocês vão gostar Vamos lá Deu jump Caramba, hein? Aqui é pro, rapá Professional Vamos lá Mais um loopzinho Maroto Cara, que louca, velho Essa pista Ihuuu Foi pro mar Pronto Devolvido pra pista Vamos lá Vamos lá Vamos finalizar o reconhecimento Dessa pista Estamos chegando, né? Essa daqui é décima terceira? Eu não lembro Se for, faltam só mais três Ih, caramba Eita, ferro Volta, volta Calma, calma Ai, tem água Ele não vira na água É isso mesmo? Não vira sim, ó Bom, mais uma dúvida Tirada aí, galera Ele vira também Aqui na água Eu achei que não ia virar Mas virou normal Eu podia ter restaurado Mas ia demorar muito Então, preferi ir logo Vendo porque a gente Também já tá no final da pista, né? Quase no final, sei lá Acho que essa daqui É uma das últimas curvas Aí, caramba De novo, velho Agora não dá, né? Teve que restaurar mesmo Vambora Caramba, esses pneuzões da Atômica, velho São muito loucos Ih, hum Ah, não Não pode vir um brazado aqui Eu tinha esquecido Quer saber, velho? Eu vou fazer uma loucura aqui Nossa, velho Derrapado Eu nem sei o que foi isso que eu fiz aqui Eu queria fazer um loop Mas tudo bem, né? Deixa pra próxima Vambora, vambora Descendo, descendo Descendo Mais uma descidinha aqui Volta pra pista Aí Cheguei Ah, não, velho Que isso De novo Vai rodando que nem uma estrela E aí Estamos chegando já no final da pista Muito louco, galera Mais um aí Recomendado Extremamente Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui, galera No próximo vídeo A gente vai trazer mais Estamos quase finalizando aí Nossa sequência Das pistas novas Da nova DLC O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo Valeu